Todo mundo atravessa o tempo, né? O tempo fica pequeno. E eu espero que vocês todos possam apreciar esse clássico que eu acho que falo com todos nós. Obrigada. E eu espero que vocês todos possam apreciar esse clássico que eu acho que falo com todos nós. E eu espero que vocês todos possam apreciar esse clássico que eu acho que falo com todos nós. E eu espero que vocês todos possam apreciar esse clássico que eu acho que falo com todos nós. A alma de mim é o meu povo, o Senhor é o que eu sou. A alma de mim é o que eu acho que falo com todos nós. history novos, it spelar. E eu espero que falo com todos nós. E vocês te祓am? E eu espero que vocês tenham e agradecção. Obrigado.